Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu vou fazer um vídeo bem rapidinho sobre o meu pagamento do YouTube. Então, o meu pagamento do YouTube não foi difícil, como muitos falam que é difícil de receber o pagamento do YouTube. Gente, é simples, é só vocês colocarem o endereço certinho, tá? Não precisa você ir no banco para poder fazer a transferência do dólar para real, né? É, porque ele vai ser transferido automaticamente, pelo menos na minha conta foi transferido automaticamente e, claro, foi descontado. O meu foi o banco do Bradesco, tá? Então, você vai colocar o código SWIFT do banco, o SWIFT BAM, que é o quê? É o número da sua conta, né? Que isso daqui encher o azulzinho, chegar até os 100 dólares, limite mínimo, vai cair diretamente na minha conta. Não tinha caído ainda porque eu não tinha colocado aqui, ó, como você receber os pagamentos. Eu não tinha colocado a minha conta vinculada, né? É do Google AdSense. Depois que eu coloquei, então, depois que eu coloquei aqui vinculada, eu recebi automaticamente que é o na minha conta, na conta do Bradesco. Aqui, não sei se vocês estão enxergando, esse valor 119 dólares foi o que eu recebi. A identificar, o beneficiário é opcional também, vocês têm que colocar tudo direitinho, gente, porque se ficar faltando alguma coisa, dá erro, tá? Vocês não vão conseguir receber o dinheiro, então. Após a transferência, eles vão cobrar, sim, uma taxa. Mas o que cobra uma taxa bem menos é o Banco da Caixa, ou do Bradesco, do Brasil, né? Já os outros bancos cobram uma taxa bem mais alta, sim. Eu só não fui do Banco do Brasil porque eu não estava com tempo de ir até lá pra poder fazer uma conta, é? Uma conta, né? Então, eu passei pra minha conta mesmo, pois, amores, é isso. Só queria dizer que não foi difícil, né? Como pra muitos tem sido difícil e alguns youtubers ficaram ansiosos, outros ficaram chateados, né? Porque eles não receberam ainda o pagamento após atingir 100 dólares. Mas, gente, fica uma dica. Minha filha tá comendo papel. Paola, dá aqui pra mamãe. Mas, fica uma dica. Verifique o seu endereço direitinho, se você botou o número da conta direitinho, pode que subisse do banco. Verifica todinho, tá? Porque se tiver algum erro, um deslize, você não vai conseguir receber o seu dinheiro, tá? E não precisa de você ir diretamente no banco, porque cai automaticamente na sua conta. Depois de você ter colocado a sua conta no Google AdSense. Então, é isso, meus amores. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau.